Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como usar o HPN, o painel de hospedagem da Hostinger. Mas antes já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apanhando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é acessar o painel de hospedagem da Hostinger. Pra isso, já estamos aqui no site do Hostinger.com.br e vamos acessar a nossa conta. Então pra acessar a nossa conta, nós iremos no lado da direita superior e iremos clicar no botão entrar e acessaremos o nosso e-mail e senha. Após realizar o acesso do seu painel de hospedagem, você estará na aba início dentro aqui do painel da Hostinger. E o que iremos fazer é vir na opção de hospedagem, onde vai ter o seu plano de hospedagem contratado. E você vai no lado da direita e clicar no botão gerenciar. Então basta clicar. E então agora será aberto o Hpanel ou Hpanel, que é o painel de hospedagem da Hostinger. Aqui esse painel é muito facilitado e todas as funções são bem distribuídas. Então já na página inicial do painel de controle, ele vai informar qual o seu plano de hospedagem. Então aqui tem o Premium Web Host. Aqui vai formar o domínio principal, que é o domínio que você está acessando. Mais abaixo vai ter a opção de e-mail grátis, opção de backups diários. Temos os botões de acesso rápido ao gerenciador de arquivos, estão clicando aqui. Abrirá a página de gerenciador de arquivos e aqui você pode mexer em todos os arquivos da sua hospedagem. Também temos a aba de banco de dados e o auto-instalador, que é a ferramenta onde você pode instalar sistemas dentro dos seus sites, como por exemplo o WordPress. E além disso, no lado da esquerda nós vamos ter todo um menu muito completo. Tem a opção de hospedagem, que ao clicar vai expandir. Aqui você pode ver os detalhes do seu plano, os consumos, pode fazer a parte de renovação e upgrade do plano. Tem a opção de desempenho, onde aqui você pode verificar a velocidade da página, acessar o Analytics, configurar um CDN próprio que a Roxy já utiliza, integrado com a sua hospedagem. Tem a opção de segurança, onde aqui você tem um sistema de detecção de malware e também uma página para configurar o certificado SSL no seu site. Tem a opção de e-mails, onde você pode vir na aba de contas de e-mail e criar e-mail. Tem a opção de domínios, onde aqui você pode criar subdomínios, colocar domínios acionados, configurar redirecionamento de domínio. Tem a opção do site, onde aqui você pode acessar o painel do WordPress da própria Roxy, que é um painel para facilitar o uso do WordPress. Tem a opção do auto-instalador, que é a mesma ferramenta já falada. Tem a opção de adicionar novos sites, de migrar sites, de configurar as páginas de erro. Tem atalho para a ferramenta de criação de logo. Uma página para você contratar um desenvolvedor web. Tem a opção de arquivos, onde aqui você pode acessar o gerenciador de arquivos, acessar os backups, importar um site, copiar o seu site, configurar contas FTP. E também trocar a senha do seu painel, então aqui eu vou trocar a senha do FTP e o SSH. Tem novamente a opção de banco de dados, onde você pode acessar a página de gerenciar o banco de dados. Pode acessar o PHP My Admin, configurar o MySQL remoto. Tem a opção avançado, que tem diversas ferramentas, como o editor de zona DNS, a configuração de Chrome Jobs, Aos acessos do SSH, configuração de proteção Hotlink, a log de atividades do seu servidor, entre diversas outras funções. E você tem a opção de conta, onde você pode resetar a sua hospedagem para o zero. Então aqui são diversas funções que você tem dentro da sua hospedagem. Então ao clicar no menu e clicar na opção desejada, ele vai redirecionar você para a página. Então aqui tem diversas ferramentas que você pode estar utilizando. E já vem tudo incluso dentro do seu painel HPN. Então aqui você pode mexer em todas as funções. E aqui no canal Host2B tem diversos tutoriais mostrando praticamente todas as configurações que é possível realizar aqui na hospedagem da Hostinger. Para lhe ajudar cada vez mais. Então eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudar eu peço que por favor deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau.